Fala galera, é relato na área! Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje galera, filha da puta, hoje galera é o seguinte mano, hoje a gente vai fazer um vlog de uma hora de rolê de jet ski mano, eu tô há tempos querendo trazer esse vlog pra vocês e só hoje que vai acontecer moleque. Estamos aqui já preparando todas as coisas, o jet ski já está no pente, tá ligado, já está na carretinha, olha aqui, já abasteceu já nego? Já. Já tá tudo tanque cheio, o caminhonete vai puxar ele e pra onde que a gente vai hoje galera, a gente vai pra uma ilha se chamada Ilha do Pneu. Mano, é mais ou menos uma hora daqui, uma hora velejando no rio, navegando né? Navegando, velejando. 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 Uma hora navegando no rio moleque com nossos jet ski, vai ser mano, a primeira viagem longa que vamos fazer junto. O Thiagão também vai e o Renan também, vai todo mundo de jet ski também. Mano, hoje é cedo, hoje é óbvio, porque eu não ando tanto tempo, porque é muito longe. É, você comprou o jet ski, foi uns 4 dias. É, por aí, eu e o Léo e mano, a gente vai garopado, fiz o rolê e se você ainda vai chegar lá. Eu quero conhecer essa ilha, tanto que você fala disso. Não, essa ilha é parasidica mano. O que? Parasidica. Você já foi lá? Já, já fui. É bonito mesmo? Muito. Mano, o rolê de jet ski hoje vai ser insano, mano, insano, insano, insano. Vai também o 300 do Felipinho, né mano, do que é do Paulinho Superbikes, nosso mecânico oficial. Ele vai com esse jet ski aqui, que é o jet ski mais rápido do mundo, galera. Eu vou com ele. É o Sedul 300. Você que vai? Eu vou com ele. Nossa, você tem que comprar um jet ski pra você, irmão? Tem mesmo, mano. É, né? Mano, então, adeus casa, hoje a gente vai. Olha aí, a gente vai tirar a tarde hoje na piscininha, mas hoje a gente vai, mano, acordou cedo, cedo, cedo. Mano, pra gente aproveitar o máximo de tempo. Léo. Oi. É uma hora navegando, irmão, até chegar essa ilha. É muito top. Uau, na moral mesmo? É, muito longe. Passou naquela prenda, não é? Foi? É pra outro lado. Sério? Vai ser top, mano. Nossa, quero ir. Galera, vai ser muito zico. Então, simbora. Tchau, casinha. Que hoje a gente vai aproveitar o dia inteiro jet ski. Então, simbora, que a gente já tá indo pra água, moleque. Aí, ó, já estamos indo. Bora, moleque. Partiu. Mano. Partiu o riozinho. Vlog de uma hora. Vlog de uma hora, hein, mano. Viagem de jet ski. Primeira viagem de jet ski, hein. A molecada vai curtir esse jet ski. Vai, mano. Nossa, galera, hoje vai ter muita manobra jet ski. Muitos jet ski. Eu vou ver se eu ando no jet ski do Renan, o novo jet ski do Renan. É verdade, mano. Do Felipim. E olha lá. O lagão lá esperando a gente, mano. Na casa. Ah. Vem com nós. Vem, vem. Não bora. Vai ir? Não, vou. Ah, tá. Fechou. Mano. Hoje vai ser, sem o meu caso, os melhores dias das nossas vidas, mano. Hoje vai ser top. Hoje é pra aproveitar. Vamos fazer um churrascão lá na praia também. Nunca vi isso, mano. Rio que tem praia. Primeira vez. É verdade, mano. É top. É top. Olha aqui. Olha essa cena, galera. Mano, eu nunca na minha vida poderia imaginar que esse tá podendo ver isso, desfrutando das minhas conquistas, mano. Cê é louco. Vamo, fi! Bora! Simbora! Ó, o Marcelão já tá esperando a gente aqui na barranca. Nego, vlog de uma hora. Ilha do Pneu. Bora. Ilha do Pneu, é longe. A aventura lá é pancada. Pancada. Ó, o barco do Marcelo já tá esperando, o Renan já tá lá. Vamos já descer aqui, moleque. Nossa, mano. Água até tá quentinha. Tá, tá. Vai desce. Descarrega aí, ó. Pronto, tá bom. Para aí, para aí que tem que soltar ali, ó. Nossa, miado. Nervoso. Nossa, Renan. Tá gelado. Sabe soltar aí, Rê? Sabe soltar. Aí, ó. Já tá até com projetinho, já aprendeu a soltar, amarrar. Aí, ó. Só puxar. Aê. Pronto. Pode ir, Miguel. Olha lá. Saiu. Aí, galera, ó. Estamos agora estacionados aqui na barranca que a gente tá esperando os outros jet skis chegarem. E, mano. Nossa, a água tá gostosa hoje, né, mano? Ah, mano. Solzão, o dia. Deus abençoe, mano. Deus abençoe, Bruno. Vai. Vai. Vocês viram, ó. Você já tá levando a carninha do churrasco, ó. Pra dentro do barco. Ó, o Leozão já tá brincando lá com jet ski. Olha que rumo que pega pra entrar lá. Mano, pra cá agora, ó. Pra cá. Isso. É longe, mano. Vai ser muito bom, mano. Eu acho que vou fazer umas manobras ali, Rê. Vai, vai. Vou lá. Vamos lá. Vamos empurrar o jet ski aqui, gente, ó. Nossa, bastante onda. Aí, ó. Vamos colocar aqui. Botei modo esporte. Pra não perder o óculos. Vem aqui, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. Uhul. 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 Bora, Léo. Vem, Léo. Vem, 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 vem. Grau. Segura, galera. Uhul. Olha o grau, mano. Vem, Léo. Vem. Vem. Uou. Que grau. Segura, galera. Olha o grau, mano. Olha o grau. Vamos, Zerinho? Vamos. 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 Olha aí, galera, ó. É o grau de jet ski, irmão. É grau. Ó. Vou tentar fazer hatch agora, ó. Uhul. É grau. Ó. Ó. Aí, ó. O pessoal já tá na lancha. Simbora? Simbora. Bora pra ilha, irmão. Segura. Uhul. 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 Vem, amigos. Olha aí mano, rolê de jet ski Hoje vai começar a ser intenso Hoje vai começar a ser longo Uhul Bora Nossa, faz um andar aí, peraí Calma aí, calma aí Uhul Bora Bora Uhul Woo 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 Woo! 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 Tá raspa caralho aqui, mano! Caralho! Olha, dá para ver o fundo, mano! Uhuu! Woo! Olha aqui galera, mano, dá pra ver o fundo do rio aonde eu tô, mano, olha isso aqui, mano, a água é muito cristalina, esse lugar aqui, mano, é sensacional, mano, dá pra ver o fundo, velho, olha aqui, olha, mano, dá pra ver tudo, mano, nossa, que incrível, velho, mano, muito, nossa, por isso que esse lugar é top, mano, esse lugar é muito sica, galera, esse lugar é, mano, foi feito por Deus mesmo, mano, olha isso aqui, gente, Mano, eu consigo ver o fundo total, olha os peixes aqui, olha os peixes, olha os peixes, olha os peixes, mano, olha aqui, galera, olha os peixes aqui, olha os peixes aqui no fundo, olha lá, caraca, mano, dá pra ver até os peixes, mano, você tá doido, velho, vamos nessa, vamos continuar o rolê. Oh, não, 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 não Por que quer me molhar gente? Nossa, molhou! Uhul! Uhul! Você é louco? Simbora pra ir, meu irmão! Simbora! Vamos! Tchau, tchau! Furou, furou, furou. Você parou com tudo e eu estava acelerado. Nossa, quebrei meu jet ski, mano. Quebrei meu jet ski. Nossa, eu também fui vivo e achei a bagulha entrou no meu motor. Furou, né? Eu acho que furou, né? Furou? Mano, saquei meu jet. Mano, estava o meu jet ski, o Thiago e a lancha também, mano. Eu fiquei pensando, olha como está errado, mano. Bem aqui, rei, ó. Nossa, rei. Nossa, vi um buraco, mano. Nossa. Eu vi que ele estava indo para a aranha, eu falei, nossa, vai bater. Galera, mano, o Thiago estava vindo, o Marcelo estava na frente e estava brincando a onda, o Thiago está nas cais. Pessoal, o Marcelo ficou com nada, mano. Começou esses bagulhizão aqui. As algas e eu tirei um pouco da velocidade. Eu estava muito rápido, mano. Eu estava muito rápido. Pegou o barranco de areia aqui e deu... Ah, ele travou também o... Ah, aqui, galera, ó. O que aconteceu? Não é porque o Marcelo freou. Pode ver com a lancha, galera? Olha as algas aqui. A lancha entrou no barranco de areia e travou o barco. E, mano, eu não dei nem de tirar o jet, mano. Olha aqui, galera. Entrou o barco no meio do jet ski, mano. Entrou lá dentro. Mano, eu vou torcer para ter quebrado só a tampinha, mano. Ó, Brunão, filma aí, mano. O que é o momento exato do... Não tem. Mas está no meu celular. Quero ver também. Pera aí. Olha aqui, galera, ó. Momento exato aí, ó. Olha aí, ó. O... Bum! Eu fiquei entalado, velho. Eu fiquei entalado, mano. Bota a replay aí, mano, os dois momentos. Na hora da set, na hora da GoPro. Cola aqui, Ditor. Mano, as quatro vezes o replay de cada um. Só para vocês verem, mano. Olha aí. Vai. Vocês viram aí, mano? Mano, não falo que eu não estou triste, mano, porque é só os materiais. Está bem que eu estou bem, os meninos estão bem. Tudo sossegado. É, isso aqui não vai estragar o nosso rolê. Vlog de uma hora quebrei meu jet ski. Eu acho que vai dar ruim esse vlog meu de uma hora, hein, mano. É para ser um vlog de uma hora, mas acho que eu vou mudar o título. Quebrei o jet ski. Assim, do jet ski. Olha, mano, que merda. Vai. Ah, mas tem que tirar. Vamos. Vamos ver o bagulho. Segura esse casco aí. Ai, desprego. Nossa. É que bateu no pé o ferro, mano. Marcelo, abriu um balão. Vai afundar se bater aqui, água, aqui, mano. Olha lá. Tem super tape na... Não tem super tape? Não tem. O que você acha, João? Não afunda, porque se você for andando direto agora, ele vai levantar o bico. Mano, mas não tem uma fita, não? Olha aqui, mano. Deixa eu filmar aqui para vocês. Olha aqui, galera. Olha o buraco que abriu no meu jet. Olha ali. Mano, eu vou ter que trocar o casco. Se tivesse aqui, não tinha acontecido nada. Se quiser vender para mim, eu pago 5 mil agora. Tô doido. Mano, e isso aqui eu vou ter que trocar o casco inteiro, Marcelo? Vamos mandar para a leilãozinha agora. Não, 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 não. Não tem mais seu jet. Vem ver, Thiago. Não vem não. Vou trocar o casco que vai ficar mais erdo do que estava. Esse é um PTzinho. O PTzinho. Ô, vê se tem uma fita aí, Marcelo. O nome dele eu vou mudar para PTzinho. PTzinho? Não, mas se entrar com a ilha afunda, mano. Ele guinche depois. Ele guinche? Ô, Thiagão, vem ver o que aconteceu, viado. Seu jet ski parou também? Mano, mas se tiver uma fitinha, já ajuda. Qualquer coisa, mano. Um remédio de pneu para nós pelo menos chegarmos no nosso destino. Eu não vou parar o rolê por causa disso. Ô, Thiago. Nossa, tem raia, mano. Cuidado, mano. Olha o tamanho da raia ali. Cadê, mano? Cadê? Cadê, cadê? Mostra, mostra, mostra. Não, eu pisei nela sem querer. Cadê ela, velho? Ela veio para lá, ó. Cuidado, pelo amor de Deus. Nossa, mano. Cadê a raia? Que merda, velho. Tá ali, neguinho. Tá por ali, mano. Aí, assim, misturou. Tem a raia aqui, então, mano? Tem, a gente achou que não tinha mais tempo. Ô, mas aconteceu, Marcelo. O rio baixou do nada aqui, mano. Já tem que ver o tamanho do buraco que abriu no meu jet ski, mano. Mano. Se pisar na raia, galera, ó. Tá tão... Mano, você não sabe o que aconteceu? O barco travou na banca de areia. Eu tava atrás. Eu vi, tava atrás de cima. Aí, eu vou onde o Gui tá vindo, mano. Vai pisar um bagulhinho aqui também, mano. Nossa, cara. O Gui não quer primeiro. O Gui não quer primeiro. Era gigante? Esse tava levando pista e pela lateralzinha dela não só correr. Tá bem, cara, não te picou, cara. Vai, que se for picado, eu tô aqui. Olha aqui, ô, Thiagão. Não consegui. Olha o tamanho do taruque. Olha o tamanho. Olha aí embaixo aí. Ai, Renato. Me ferrei, mano. Já disse que novinho. Quer comprar? Vou ter que comprar outra casa. Ô, já liga pro Salp. Eu pedi outra já. Agora. Mano, olha isso. O que você vai fazer? Você vai querer... Não, eu vou continuar o rolê, viado. Tem uma... Botar uma fita, um cuspinho. Vai que a frente dela empinada, não pega. É. Eu vou empinado aqui até a ilha. Tá empinado. Vai navegando, tipo, porque tá no bico, no bico, mas não vai entrar. Coloca no modo forte, Renato. Olha ali, galera. Olha ali, galera. Mano. Ai, meu Deus, tô com medo da raia. Ah, falando do céu. Ele fica empinando e vai empinando. Tá, vamos tentar, vamos tentar. Então, vamos, Marcelo. Vamos lá, tirar essa barba daqui, que tá ficando rosa. Tá bom. Tá bom, vamos tomar forrar, mano. Galera, vamos ver o que eu vou fazer agora com o jet ski. Não, não tem uma fita, mano. Nada? Nada, mano. Não vou colocar aí. Uma sacolinha. Nada, uma sacolinha que dava bom. Ô, tem uma sacolinha aí, Marcelo? Nada? Ah, melhor que nada, né? Vai parar, né? Vai que vai. Merda, mano. Ô, se eu afundar, vocês me... Coutrinha alta? Fechou, então bora. Nossa, galera, se deixe com o meu jet ski, mano... Mas isso não vai estragar, mano. É só bens materiais. Seja rico daquilo que o dinheiro não pode comprar, mano. Agora vai faltar. Agora vai faltar de... Nada, não, mano. Bora simbora que isso não vai estragar o nosso rolê, não. E se eu afundar, vocês me regaram. Mano, ó, agora a gente vai empurrar o jets até onde dá. Você dá com o idade dessa raia? Elas gostam que aqui é água quentinha, mano. Tem bastante... Ô, Thiago, isso aí é meio de arraia? Ô, Thiago, você precisava com o pé, né? Ela já era ali. Marçal, esse rio aqui também é louco, hein? Você viu? Mano, eu achei que eu ia bater no motor, mano. Mano, tu é? Não, foi tudo que bateu. Foi tudo... Tu é, mano? Tu é? Tu bateu na traseirinha do Marcelo? Eu só tava... É porque eu tava... É porque eu estava testando o casco do jet. Vai, Gui, empurra, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Olha o tamanho da tela. Aonde você viu? Caralho, que medo. O que a gente tá fazendo aqui, meu Deus? É, agora a gente tá perto. Tá perto, vamos embora. Olha lá, o de boquinha tá ainda, viado. Eu sinto que eu vou pisar em uma raia, mano. Viado, o chão é raia, viado. Viado, a gente vai ver, relaxa. Vai, vai ver? Você vai ver a hora que ela pega. Mano, eu tô com medo de arraia, gente. Mano, essa... Não sei se vocês estão vendo o fundo, mas foi nesse fundo aqui que o barco travou e eu bati, mano. Tipo, mano, não foi nem barbeiragem, galera. Foi acidente mesmo, tá ligado? Dá medo, mano, de pisar aqui. A gente não sabe a hora que a gente vai pisar numa raia. O que era pra ser um... Um ruerê da hora. Tá ficando mais da hora ainda, porque a aventura é tudo que eu queria. Mano, mas você não vai pisar numa raia. Gente, bota aí, ferrão de arraia. O bagulho dói, viado. Atravessa o pé. Não, descreve. Mata ou para ser louco? Mata não. Matar não mata não. Mas que mata, rapaz. Ô, seu jet, travou o motor, nego? Não. Travou sim, que eu ouvi. Travou o motor, não sei. Mas aqui vai ter que trocar a cinta depois dessa. Vai. Vai, 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 vai. Outro acidente aqui, ó. Isso. Empurra, empurra. Mano, meu jet que tá ficando pesado, Marcelo. Pera aí, o Renato tá na frente. Não, isso, empurra, empurra. Outro acidente aqui, ó. Ô, Marcelão, mas assim, não foi barbeirice, né? Foi acidente mesmo, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Mano, do céu, olha aqui. Que... Ah, aqui já tá indo melhor, hein, mano? Vou devagar, vai atropelar o carro aqui, velho. Ah, caralho! Ah, ah! Vai, vai passando aí, vai. Passa aí, Tom. Vai, gente. Eu falei que ia ser legal. Eu tô com medo pra caralho aqui, velho. Tô com muito medo. Não, então vai. Vou atrás de vocês, porque se tiver arraia aqui, você já pisar. Vai. Não, Bruno. Mano, tá todo mundo com medo de arraia, velho. Nossa, meu Deus, gente, que furados. Ô, vocês acham que tá ruim com o Seix? Imagina pra mim, que eu vou ter que comprar um casco novo. Pega o Thiago, ó. Pega o Thiago. Vamos, gente, vamos. Chicotada. Desce aí, Bruno. Olha aqui o buraco do nosso gráfico. Filma esse gantinho do Bruno aí. É, o Bruno tá estranho. Aí a galera vai decidir o que que esse menino é. Ele tá com medo de uma picada. Olha aqui, mano, que medo de pisar em arraia, gente. Meu Deus do céu, me socorra. Por favor. Marcelão. Mano, meu Jet Ski tá pesado já de água. Nossa, mano. Olha isso, mano. Olha onde a água tá no meio do... Mano, nós tá no meio do rio, galera. Nós tá no meio do rio e tá assim, velho. Mano, olha que medo, galera. Tô pisando nos corais. Não. Olha isso, mano. O que que é isso, galera, mano? Quem diria que eu ia sair de casa e eu ia perder um casco do meu Jet Ski, mano? Pior que tem que trocar inteiro, né, viado? Trocar o casco inteiro, velho. Quantos que eu vou gastar nessa brincadeira de vlog de uma hora? Ah, patrocine o Rio Nautica. É, patrocine o Rio Nautica, please. Vai, nego, vai. Vai, nego. Vai, Hulk. Vai. Não, ele vai afundar. Nossa, viado, aqui parece que tá dando mais medo ainda. Segue meus passos aí. Pelo menos se eu pisar, ela sai e fica você. Mano. Ah, aqui o Jet Ski já funciona. Ah, aqui o Jet Ski já funciona, irmão. Eu vou trocar até a cinta dele, mano. Eu não vou ficar andando aqui, não, irmão. Foda-se, galera, mano. Não dá nada. Eu vou ligar meu Jet Ski aqui mesmo. Tchau. Meu Deus, mano. Tem um monte de algo aqui, mano. Vou afundar meu Jet. Nossa, meu Jet Ski tá muito fraco, mano. Travou meu Jet, mano. Meu Deus, galera, meu Jet tá fazendo barulho estranho, mano. Ele vai afundar. Meu Deus, tô com medo, mano. Onde eu tô sentado, mano? A gente parece que ele vai afundar, ó. Ô, o seu Jet tá estranho? O seu Jet tá estranho? O seu Jet tá estranho? O meu, ó. Mano, meu Jet tá muito estranho, galera. Eu acho que entrou... Eu vou desligar ele, mano. Que eu acho que entrou... Entrou algo dentro da turbina. Vou ter que colocar a mão, mano. Ô, vem aqui. Mano, eu tô chamando a ajuda que o meu Jet Ski não quer andar, galera. Eu acho que a turbina deve estar cheia de coisa. Mano, eu chamei o Felipim. Deu ruim. Viado, meu Jet não quer funcionar, mano. Oi? Ele tá forçando a turbina. Deve ter bagulho dentro da turbina dele. Tem que descer lá, mano. Você tira pra mim? Tiro. Então, vem. Ó, mas você não liga. Não, não, não vou ligar, não. Tá longe. Tá longe. Ó, ele vai ter que pular, galera. Ele vai colocar a mão dentro da minha turbina, mano. Dentro dessa turbina. Deixa. Eu só vou tirar a camiseta aqui, porque senão eu vou passar frio depois. Mano, o Felipim vai salvar eu agora, mano. Felipim, você não viu, né? O que fez o meu Jet, né? Não. Vem ver o buraco que abriu o meu casco, mano. Ah, é? Vem ver, vem ver. Aonde? No casco, irmão. Bati no barco do Marcelo. O barco do Marcelo travou, eu bati atrás. Afunda aí pra você ver. Ué, não tá funcionando o meu Jet, irmão. Vou tirar a alga, peraí. Ó, vou tirar a alga aí. Ai, que gelo! Aí mostra pra mim, mostra pra mim se tem alga aí, mano. Tem bastante? Eu vou jogar tudo aqui em cima. Então, ó, joga aqui. Nossa. Nossa. Onde tá dentro da minha turbina? Por isso que não queria funcionar. Olha aí, viado. Tem mais? Muita. Muita? Mano, não vai dar pra tirar tudo, eu acho. Tá, porra, viado. Tá dentro da minha turbina. Tá lá o sapo. Viado, ô, boquinha. Eu te salvo. Não, 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 não. Olha o que tem no meu bico antes de você fazer isso. Olha ali no meu bico. Olha o bico. O que que você fez? Eu bati no Marcelo, viado. Bati até e... Abri um buraco nos meus carros. Isso aqui tudo que sai da minha turbina? Já caiu um monte na água. Pera aí. Isso, eu bati no Marcelo, mano. Olha aí, olha aí, viado. Olha aí, olha aí. Olha o casco. Eita, porra. Será que eu vou se afundar a cisca de olho em mim, mano? Nossa, aí. Olha, eu vou andar no grau, tá? Eu vou andar no grau, mano. Você vai afundar. Se liga. Amor de Deus, não liga. Vai ficar a mão por mim, mano. Olha, agora ele vai tirar... Olha lá, olha lá, onde eu arrebentei. Olha aí, prejuízo. Olha, até aqui eu sou com um pinho de ferro, mano. Vai nascer, mano. Quem bate atrás, tá errado. É, quem bate atrás, tá errado. Correio, mas o que que foi que aconteceu que você bateu? Eu tô atrás do Marcelão. O barco dele enfiou na areia. Falei um erro. Ah, eu nem dei de frear. Eu freiei, mas não deu. Mano, vamos ligar. Vamos ver se vai melhorar, mano. Ah, melhorou, ó. Melhorou bastante. Ó, vou ter que andar assim, empinado, gente. Porque senão, afunda, mano. Viado. Ó, tá entrando água, ó. Vamos. Mano, ó o buraco. Nossa, Renato. Viado, é o vlog de mora. Se deem jet ski. É o que, Marcelo? Bora, ô cumprinho de ferro. Bora. Bom, mano, tomara que o meu barco não afunda, gente. Aí, galera. Estamos chegando no nosso destino. Na ilha do pneu. Praia do pneu. Deu tudo certo, graças a Deus. Nossa, o jet não afundou. Inclusive, eu vim brincando, mano. Mano, aqui é muito pica, mano. Porque aqui tem uns 5 metros de fundura. E dá pra ver o fundo também, ó. Olha aí, ó o fundo, galera. Olha, é até estranho de ver, mano. Ó o fundo, mano. 5 metros e dá pra ver, né, mano. Ô, deu certo, jet ski não afundou, mano. Ah, que acidente feio, hein, mano. Vamos lá na ilha, lá. Só que ele tá pulando, mano. Deve estar com água dentro. Só pode, porque ele pula bastante. Pula bastante. Olha os grameiros. Não é o que eu quero, não. Ele tá pulando mesmo. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Afundei. Tá chegando. Tá chegando os moleque. Nossa, Deus. Aqui tem muita pedra, mano. Não, veio de bolsa. Você sentiu a diferença? Ah, senti, né, mano. Mas olha aqui, galera, ó. Olha aí, ó. Olha o buraco, ó. Dá pra ver lá dentro, ó. Quer ver? Vamos ver o que tem lá dentro. Olha lá dentro, gente, ó. Rebentou, rebentando. Vai ter que trocar o casco inteiro. Mano, chegamos. Mano. Galera, sei o que é. Demorou, hein? Demorou bastante pra chegar, mano. Demorou bastante pra chegar, mano. Nossa senhora. Isso aqui não vai abalar a gente, não, mano. Não, não. Não vai. Mano, vou deixar meu gente aqui. Ele está agora aposentadinho por um tempo. Né? Deixei descansando. Deixei descansando um pouco. Mas deu tudo certo. Mano, que acidente foda. Eu não imaginava que isso ia acontecer, mano. E essa aqui é a praia do pneu, galera, ó. Mostra a impressão minha ou o Rio dá uma baixada, mano? Está baixo ainda, mas é de época mesmo, né? É. Como está essa falta de churro, o Rio deve estar uns seis metros baixo. Por isso que a gente foi passar lá e acabou dando essa... Seu barco travou? Como foi? Seu barco travou. Mas acabou, Jair. Eu fiquei... Estava baixo. Eu ergui a mão. Mas não deu tempo. Não deu tempo. Eu estava logo atrás. Mas fazer o quê? Está valendo rolê. Está valendo demais. Saúl. Casco novo, irmão. Se eu não culpinzasse esse jet ski, eu não ia me chamar Renato, galera. Se eu tinha que fazer pelo menos uma coisinha. Pô, gente, tinha tanto lugar para bater. Eu bati onde... É o único lugar onde ele arrebentava. Cadê? Tirou o ferro? Pegado bem naquilo do bagulho, velho. Mano, arrebentou, velho. Olha lá a boquinha lá, querendo ver lá. Eu só senti um pancadão. Olha aí, boquinha. Pariu, hein, Ren. Merda, hein. Ah, ainda bem que está tudo bem lá. Ainda bem que está tudo bem. Olha aqui, olha só, o seu pinto bem, ó. O seu pinto bem, hein. Oi, seu pinto bem, ó. É, isso aí, eu acho que isso aí é o dos ofícios, viu? Peguei, hein? Foi legal, hein, mano. Eu não vou falar nada. Sim, mano. Sim, é. Olha, não sei o que acontece com isso, mano. Por quê? Eu não sei, mano. Vlog de uma hora, acidente de jet ski. É o nome, né, mano? É, o nome, é o título. É, ó, a próxima, o título vai ser viagem de jet ski, meus amigos. Mas hoje vai ser vlog de uma hora, acidente de jet ski. Não, tem que ser acidente de jet ski, vlog de uma hora. É. Você viu o que eu falei, né? Pode vir navegando que bateu o bico, filho. Mano, não afundou, mano. Vamos embora. Não, mas entrou água. Mas tem uma bomba dentro, você falou que tem uma bomba dentro do casco. O Spark é um dos únicos jets que ele vem com uma bomba de porão. Aí conforme vai entrando água no casco, já vai eliminando a água e jogando fora. Olha, que sorte. Já fizeram isso pensando. Acidente, acidente, acidente. Vamos fazer o churrasquinho agora? Agora. O pizinho de ferro, Renato Garcia. Ah, sai daí, ó. Cupimzinho não, cupimzão, né? Não. Por que não aconteceu isso, mano? Foi um acidente, mano. É que as coisas só acontecem comigo, mano. E eu não tinha visto que tinha batido. Eu pensei que você só estava encarado. Não, mano. O Jéssica ficou preso no barco do Marcelo, mano. Eu também não vi, não. Só vi depois que ficou. Acidente. Fale Harry Potter. Ah, já saí. Que porra. O barco do Marcelo está na frente e travou na areia, mano. Não teve jeito. Olha que travou que você bateu. Isso. Eu estava na onda surfando quando o Dunga, mano. Do nada, travou. Do nada, mano. Você viu? Não ficou raso do nada? Ficou raso. Sabe da medida da distância de segurança? Uhul. Uhul. O que eu saiba é que eu fiz a raia, Staff. Deixa eu ver. Você não estava lá na sala de aula junto comigo e com o Léo, né? Na outra sala. Irmão, você estava me divertindo, mano. Não, isso aqui foi proposital. Sabe por quê? Vai esfriar o motor, mano. Eu precisava de um título, né, mano? Verdade. Agora o esquina mais, né? Vai esfriar o motor, já vai... Não, mano. Quem estava no barco? Brunão e Miguel. Não parou o barco do nada? Eu não tomei, mano. Os moleques quase se acidentou também lá no barco, mano. Bateu o joelho assim no banco, mano. Nossa, é o Gui? A árvore, Gui. É o meu irmão. Vou lá mostrar agora os outros jet-ski. Mano, galera, foi um acidentezinho aí de leve. Não foi tão grave. Eu não me machuquei, mano. Nem... Só engatou e furou o casco. Eu senti na hora que furou o casco. Mas, assim, o rolê vai continuar a mesma coisa. O vlog vai continuar a mesma coisa, ó. Aqui, galera, dá pra mergulhar. Eu vou mergulhar daqui a pouco. Olha aí, mano. O jet dos meninos. Olha aí, olha, mano. É essa praia que eu falo. Ilha do Pneu. Foi mais ou menos uns 40 minutos pra nós chegar aqui. Ainda mais por causa desse acidente aqui. Melhorou bastante. Aqui a água é cristalina. Daqui a pouco eu vou mergulhar pra vocês verem. O vlog vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma coisa. A diferença é que a gente adicionou um acidente aí no meio do rolê. E agora a gente vai ter que ligar lá na Reunáutica e pedir um casco novo. E ele vai ficar mais novo que tava. Não troca o casco de baixo. Não, só o de baixo, né? Eu nunca vi isso acontecer, mano. Nunca vi um cara fazer isso no Spark. Mano, eu consigo, velho. Eu faço cada coisa, você imagina. Inclusive, mexa no seu pé, mano. Tchau. Tô, você dá pra... Olha aí, mano. Que merda. Vou ter que trocar o cascão mesmo, mano. Olha lá, gente, ó. Olha lá. Que merda! Não! Já viu isso acontecendo, mano? Não, nunca vi. Ah, eu consigo fazer uns bagulho que ninguém consegue. Quando você ia comigo bater na lancha, agora abriu um buraco no meio do jete ali. É que eu bati no único lugar que arrebentava, mano. O que? Já escrevi o seu carvão, mano. Já escrevi o seu carvão? Bate 300 ali e comprar. Bom, vamos lá, meu irmão. Esqueceu o carvão? Cheguei aqui o Thiagão Marcelão. Pode deixar churrasca na minha vibe hoje. Eu vou dominar. Você tá de férias e tal. Pá. Desci ali, procurei ali. Falei, Thiagão, cadê o carvão, irmão? Ah, deu um buraco já, ó. Esqueci o carvão. Vai ter que alguém ir lá, né, buscar, né? A não ser que a gente pegue aqui os bambulhos. Fudeu, mano. Vamos ver como vai ficar isso aí. Eu vou... Olha o que a gente vai fazer, mano. Mano, olha os caras que tá fazendo. O churrasco. Aliás, tá tentando fazer o churrasco. Tá dando... Ô, tá dando tudo errado hoje, mano. Tô indo aí. Tô indo. Hoje o churrasco vai ser um lugar parasidíaco, mano. Nossa, que medo isso aqui. E escorregar é só uma. Daqui a pouco a Ana vai dar uma mergulhada, mano. Ó, eu tinha esquecido... Eu tinha esquecido o carvão, mas... Mas como que vai acender aí, ô Marcelo? Porque os caras guardam o fosso dentro da caixa de gelo, né, ô Thiago Reis? Ele... Mano, a mãe dele tá achando que ele é belístico, né, câncer? Você me dá uma disposta. Viado, olha onde a gente vai fazer choque. Aqui é parasidíaco, né, ô Marcelo? É, mano. Aqui é muito zico, viado. Mano, tá dando tudo errado hoje, mano. Ó, ó, ó. Como é que eu vou acender? Deixa eu ver aqui. Como que eu vou acender? Tá molhadíssimo, mano. Os palitos não molham os carvão. Vou viar. Eu que abro o jet, você esquece o carvão? Eu que tive que organizar tudo. Ele esqueceu a grana também, olha como que ela fazia. Não, os moleques que é foda. Não, a grana já tava com o Marcelo, tá aqui, ó. Mano, olha que lugar lindo, galera. Zica, mano. Olha isso aqui, mano. Deus é maravilhoso, mano. Daqui a pouco eu vou pular ali, ó. E vou sair lá onde tá o barco, mano. Olha que gostoso, mano. Meu Deus do céu. Mano, é o seguinte, Renan. Ó, olha que legal, mano. Aqui dá pra, tipo assim, a gente comer aqui é tipo um bar, ó. Não precisa colocar a perna, comer aqui. Mas, mano, aqui é tipo um rio leva, tá ligado? Vamos, Renan? Ela vai mergulhar agora, mano. Vamos ou não? Bora. Vai mesmo? Então, mano, vamos. Vou colocar aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, que medo, mano. Dá medo aqui, hein. Você quer ir ou quer que eu faça ir? 300, mano. Isso é esporto! Esparto! Calma, calma, deixa eu fazer a Esparta que você também. Não, não vai, já vou. Esparta! Galera do céu, eu tava mergulhando agora. Você tá tudo duvido. Tu tava mergulhando. Eu duvido? Tava. Eu tava. Eu vi até uma raia, irmão. Sério? Como que é o nome dela? Hã? Como que é o nome dela? A grande arraia. Cláudia. Ele viu a raia, vamos mergar aqui. Vamos cortar aí. Mano, a gente tá... Ó, tô até zoado, mano. Tô todo... Rapaz, tá mergulhando até agora, Marcelo. Ih, conseguiu acender, Marcelo? Como? Ô, ô, ô. Congruçou o carvão, voltei, o fósforo tava molhado. Eu peguei meu jet-ski novo, voltei pra prainha, comprei e voltei. Hã? Comprou o quê? Carvão. Foi você que foi lá. Enfim, é, deixa essa treta pra lá. Ô, Marcelo, mas não comeu ainda. Não, 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 não. Resolve a treta de vocês, irmão. Eu quebrei meu jet. Não tem o que falar, irmão. Como é que é o nome do marido da arraia? É marimbondo na boca. Arraia. Sabe qual que é o marido do buraco? Quem? Meu jet-ski. Sabe qual que é o marido do buraco? Ah, mano, eu cheguei de um homem, eu cheguei de um homem, eu cheguei de um homem, eu cheguei de um homem. Vamos comer! Olha o que o Boquinha fez pra mim, mano. Obrigado, viu, Boquinha. Você gosta de osso? Só tem osso. Não, mas eu sei que você gosta de osso. Eu... Vamos comer? Bora. Mano, churrasco aqui, tá todo mundo com fome, mano. Ah, mas só isso. Bolou, bolou, bolou. Ah, tempo, velho. Vou dar isso aí pra mim. Ah, mano, você tá com certeza? Olha o dedo, olha o dedo. Você dividido é falta muito, tio. Tô com o peco, hein? Não pega a ribo, não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 gente. Chapa. Oh, oh, oh! Isso, é isso. Morrida é carbo, mano. Eu tô bendo, hein. Ah, não, 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 não. Eu vou pegar assim pra mim. Pega um pouquinho. Vamos pra casa, mano. Pega aí, pega um pouquinho. Pega tudo, pô. Não vai pra lá do seu lado, não. Ó, ó. Não faz o pego. Não faz o pego. Oi, minha vez, já. É, é. Tá tendo briga aqui, mano. Vamos comer. Mano, agora é o seguinte. Eu vou emprestar o jet ski do Renan e do Léo. Vamos dar uma volta agora de jet ski 155. Eu emprestei meu jet pro Léo. Ô, Léo. Oi. Pode andar de boa, mano. Ele tá com o casco furado, mas ele não afunda, mano. Nossa, esse trix é muito bom, mano. Mano, é muito bom mesmo. Porque ele tem bomba de porão. Assim, vai entrar no água dentro do casco e ele joga fora. Desvazia, né? É, toma cuidado. Você vê que tá afundando, você me avisa, mano. Ô, Bruno, vamos junto? Bora, mano. Eu quero ir. Então, bora. Bora dar rolê de jet ski, irmão. O jet ski é esse daqui, ó. Esse aqui é 155. Mano, é muito mais forte que o meu jet ski. Mano, vamos dar um rolêzão nele. Tomara que nós não bota ele, né? Tem que tirar ele da areia. Saiu. Vamos ligar ele aqui, ó. Vou botar o modo esporte, gente. Tá ligado, mano. Posso ver a miss que quiser, nega? Relaxa. Vamos lá, vou dar rolêzão nele. Pode segurar em mim, mano. Pode segurar em mim, se você quiser. Vai. Vou botar o... Woohoo! 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 Woo! Woohoo! 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 Ah! Woohoo! Woohoo! Segura! Woohoo! Noooosss! Que top, mano! Olha isso, mano! Olha isso! Olha isso! Olha! Woohoo! 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 Bruno, é o seguinte, agora... Vai, ó... Vai dirigindo mais devagar. Você só dirigir, né? Trava aqui, ó. Trava aí nesse jet ski. Vai! O Bruno... Você nunca tá jet ski? Eu nunca! É a primeira vez sua? Então, ó... Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Mano! Vai, Bruno! Anda! Vai aprendendo primeiro! Vai! Uhuuu! Vai, Bruno! Devagar, miado! Vai! Uhuu! Nossa! Caralho! Que bagulho! Uhuu! 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 Novo! Cuidado, Léo! Faz o seguinte, ó... Você vai tá meio de... Ó! Olha aqui! Você vai tá meio devagar... Você faz a curva e acelera! Onde eu tô, gente? Vai, Bruno! Ó! Vai, vai andando! Vai andando, vai andando! Agora, eu falava faz a curva e acelera! Vai! Acelera! Vai, acelera! Acelera! Peraí, pode ir! Peraí, muito rápido! Solta! Aí, faz a curva! Não, peraí! Peraí, pera! Calma aí, Bruno! Vai devagar! Calma aí, piados! Faz a linha agora! Calma aí, Camino! Fica virado e... Isso! Fica virado Isso E assim, joga o corpo pra dentro Hein, nego Joga pra dentro, vamos ficar fazendo zerinho Isso, vai, isso, isso Vai, vai, vai Vai, nossa Vai, isso Segura, segura, segura Para, parou Parou, parou Calma aí, segura Que eu vou levantar Calma aí Não acelera mais não Eu tô Vamos, vamos Vamos lá no Léo Olha a situação do Léo, gente Olha aí Chega ele devagar, vamos ver Vou ensinar ele a subir Não, não, o Trix é assim Ah, tá afundando fundo Pera aí Vai no meio, vai no meio Meu jet tá afundando, galera Vai aqui no meio, vem isso Dá, dá Bem devagarzinho Só um toquinho Só um toquinho Já aperta o outro Vai Dá volta lá nele de novo Não, Bruno, deixa eu controlar ele aqui Pera aí Calma aí, calma aí, calma aí, Léo Calma aí, Léo Eu acho que tô indo Não, pode deixar Pode deixar Pula nele, pula nele Nossa, tá afundando, mano Meu jet tá afundando, gente Aí você Sobe no Com o Brunão Tá, vixe, mano Afundou o jet Nossa, tá afundando, Léo Juro, juro Tá afundando Tá afundando, mano Nossa, viado Não dá pra subir, tá ligado? De fora Ele afunda Sobe lá com o Brunão, então, mano Nossa, tá afundando, meu jet, mano Valeu, Léo Valeu Nossa, mano Tá afundando, meu jet Nossa, ele tá cheio de água dentro, mano Mano, ainda bem que eu vim socorrer o Léo Mano, eu vi que o Léo não tava conseguindo subir Mano, tá cheio de água dentro, mano Eu vou ver se eu consigo chegar lá na ilha, mano Ele tá quase, mano Tá cheio de água dentro do carro O jet fica pesado, mano Olha, mano Ó Ele tá com o chão que tava voltando Que ele levanta, mano Olha isso Olha isso Você tá maluco, mano Olha, galera Tá muito pesado, mano Caralho, viado Que perigo Perigoso, hein, gente Mano Por pouco, meu jet, que não afunda, mano Tá que esse buraco tá muito ruim, mano Não adianta Mas eu vou aproveitar, mano Vou meter o louco E vou fazer uns manobras com ele assim mesmo, mano Vai, tá cheio de água dentro, mano Woohoo 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 Me socorre, hein Mano Mano Mano, tá pesado Mas dá pra brincar Galera, sério O jet ski tá muito pesado, mano Mano, tá muito pesado Ele tá até A água tá até perto dele, mano Tá muito estranho, mano Segura Segura Woohoo Woohoo Olha, mano Tá pesado Até pra empinar Olha, mano Como que tá pesado, velho Olha Eu voltei a trocar o casco, mano Não adianta Olha, mano Tá estranho, hein Léo Tá estranho, mano Tá cheio de água dentro Olha, mano Mas eu tô conseguindo empinar ainda, mano Tá estranho, mano Vou até abaixar ele Tá estranho, galera Mas dá pra mandar um slip, então Mandar um slip, então Bora pro drift Nossa, moleque É o do jet, mano Mano, olha aqui, mano Os moleques é longe do jet ski, mano Ê, Léo Descansa aí, Bruno Nossa, mano Quer sair Ô, a senha foi feia Você voou longe Vocês voou? Voou Nossa, que massa, mano Só tem que achar o boné, viado Eu vou caçar pro seu boné Achei Olha o boné do Léo aqui, mano Cátei 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 o boné, irmão Valeu Bora Simbora, moleque Prazer Cátei Cátei Eu vou tentar levar ele pra margem Vamos tentar levar ele pra margem Porque eu não vou conseguir subir nele que ele tá afundando Vai Jet Ski, vai pra margem, Jet Ski Vai pra margem, Jet Ski Você tá sem... Aê, consegui Consegui Vou deixar ele me levar Mano Galera, não tá dando pra brincar muito com esse Jet Ski aqui não, mano Ele tá entrando água, ele tá ficando pesado E aí tá difícil pra subir nele, tá ligado? Então, mano, melhor a gente guardar ele Deixar ele de canto Trabalho aqui, ó Ó, vamos guardar ele aqui, gente, ó Melhor que ele ficar guardadinho aqui É mais seguro pra ele Bom, mano, tô voltando Tive que deixar meu Twix de lado Que tá meio... Tipo assim, ele não afundar, galera Mas tá perigoso andar nele, tá ligado? Eu vou subir por aqui Que é mais fácil E Marcelão, fui andar no meu Twix ali O que que tá acontecendo? Faz manobra, mas quando você cai dele Você não consegue subir porque ele afunda Tem que ficar sempre ligado Tá bom, tá ligado Ah, eu deixei ele de canto E vou só ir embora mesmo Ô, ô, Felipim Oi? Eu andei naquele 155 ali Depois eu posso andar no seu Jet Ski depois É mesmo? Esse aqui, galera, é o Jet Ski mais forte do mundo De fábrica, né, ô Isso aí Hã? Jet Ski mais forte e sem nenhuma preparação, né? É Mano, muito zica, mano Depois eu vou querer dar uma volta nele, mano Ah, acidente Acidente Uia Oi, chega, né? Não Já tá bom, né? Ô, Boquinha Fiquei sabendo que o marimbão picou sua boca, mano Vai lá, língua É mesmo? Tô bebindo Mentira, não tô não, mãe Ô, mãe, eu não tô bebindo, não Não, né? Deixa eu comer aqui só um pedacinho de pão de alho É, só um pedaço Agora que eu queima a boca também, só de raiva Agora que eu queima a roupa Quero! Hum? Alimenta os creches, hein? Legal, legal Alimenta os creches Peguei, bruxo Pum! Tá louco por quê, irmão? Você acha que eu me te derruba? Vai Não, não quero ir Fazer minha cama Vamos fazer minha cama Eu tô sem colete de pico Eu tô com medo, né? É, deu verdinho Eu vou comer, vou comer Daqui a pouco eu andava uns 300 Eu acho que eu acho que o mundo Vai estragar uma 300 Hã? Vai estragar uma 300 Sai daí, ô Cachoeira Mano, a gente tava aqui Aconteceu um outro acidente, ó Olha aí Assim vocês vão ver, mano Mas, ó, bem lá no cantão, ó O jeque do Renan e do Léo, mano Escapou da ilha e tá indo embora rio abaixo, mano Mas normal, né? É igual subir em cima de uma lanche, normal Ô, Marcelão Já aconteceu um acidente com você assim, você, jet ski? Não Não, fala a verdade Não, você no jet, já ouviu falar que você já bateu também Não, eu não bateu, eu sei que eu sou um nosso braço Como que é? Eu vinha com 260, isso em 2015 Aí vinha com cavão enrolado no bicho Mandei de lado, era o que eu mandei, eu voei uns 30 metros Aí o jet ski parou de ponta cabeça e foi beber no água E afundou? Só o biquinho de fora Nossa, mano Eu fiquei arrumando uma lancha forte Pra poder puxar aí pelo bico e levar até na barranca pra tentar tirar água Mas aquele deu PT não Deu PT mesmo? E como o PT, perdeu o dinheiro total? Nada, sério mesmo? Então se o meu afundar já era Não deu? Puta que pariu Nem salim deu jeito Puta que pariu Ô, vamos fazer o seguinte Vou conhecer agora com vocês a ilha Mano, agora eu vou explicar pra vocês o porquê a ilha do pneu, mano Vocês podem ver que em volta dela é cheio de pneu de caminhão É por isso que se chama ilha do pneu O cara fez isso, o dono dessa ilha, né mano? O dono dessa ilha fez isso porque quando o rio sobe, a água fica aqui Ou seja, Marcelão, olha como que o rio tá abaixo, mano Tá pra baixo dos pneus Seis metros abaixo do nível Por isso que aconteceu o acidente, mano Infelizmente Ô, Bruno, você que tava no... No barco Você que tava no barco Mano, deu um baque no barco? Deu um tranco, mano Ele bateu meu joelho no banco Sério? Porque afundou na areia Muito forte, muito forte Sério? Mano, vamos conhecer essa ilha Mano, tem um diferencial na série do pneu Que é o seguinte, mano Ela tem uma estrutura E ela tem uma casa na árvore A casa do Tarzan A casa do Tarzan, irmão Vamos conhecer ela aqui junto comigo Ah, o seguinte, o rio tá tão baixo Tão baixo Tão baixo Eu já filmei pra vocês algumas vezes Essa ilha Tá vendo essa parte aqui, galera? Essa parte aqui, verdona e tal Hoje tem o pessoal ali Aqui, galera Ela, tipo assim Não era fundo, tá ligado? Mas era a área de mergulho Tava pra mergulhar Ver as arraias e tal Aqui, tipo assim Era cheio de água Aqui tudo Era água O rio tá tão baixo Tão baixo Que, mano Infelizmente Tá tudo na areia agora Então Não deu pra mergulhar tão bem Não mergulhou, mas Enfim Aqui o cara fez tipo uma É tipo uma salinha E tal Ó, cuide Desse lugar Como se fosse seu lar, mano O cara Aqui ele fez também Uma área de Churrasqueira Olha que legal isso aqui, galera É, mano Ele pegou uma pedra Esse aqui é caro, mano Ele pegou uma pedrona Esse diamante, né? É, mano Olha que legal Da hora, mano Ilha de Guadalupe Que top, mano Olha aqui, gente Ele fez uma área aqui De churrasqueira Uns banquinhos, ó Olha que banquinhos top, mano Que que é isso aqui? Gente, tá lasqueando Osso de baleia Encontrado na praia Do Cassino RS Sério, mano? É, mano Caraca, velho Olha aqui o tanto de osso de baleia, mano Olha aqui Mano Mas que parte da baleia Você não quer que é isso aqui? Desse é um Olha aqui, mano Deixa eu ter sentido Nossa, mano É Chifre de corno É osso, mano É osso mesmo Que da hora, mano Olha aqui, mano Olha o osso dele, ó Que top, né, mano? O cara pegou um monte de osso de baleia Que acharam Acharam um monte de osso de baleia E colocaram aqui, mano Cara, olha como que a natureza Como que a natureza É incrível, mano O tamanho do osso Da baleia, mano Ó 2011, mano Deve ser tipo Sei lá A parte do quadril dela Eu não sei Nossa Imagina isso aí, mano Que zica, mano Filme, Bruno Agora, mano Ó O mais legal Que ele fez um monte de trapiche Tá ligado? Tem trapiche parado Vamos subir Lá em cima da cabaninha Bruno Bora, bora, bora Ó, tem uma descartinha aqui Vamos subir, mano Tem que subir Sobe Vamos lá, Bruno Bora, mano Sai sim, mano É uma casinha aqui Isso aqui é fechado, gente O que será que tem aí dentro, hein, mano? Queria saber Também Fechado Outra porta Fechado Fechado Tudo fechado, mano Massa Daqui você tem vista do rio e tal Olha só que cabuloso isso aqui Aqui começa a casa, mano Casa da árvore É aqui? É aqui Nossa Eu já filmei pra vocês uma vez já essa casa Mas é bom relembrar, tá ligado? Mano, que da hora Meu primeiro rolê de jet-se aqui com meus amigos, mano Que eu fiz com o Marcelão e tal Eu vim pra essa ilha aqui Olha a madeira Essa madeira é uma madeira diferente, velho Olha, tá alta, hein, mano Olha isso Se isso aqui quebrar, ela tá ferrada Massa, cara Mano, que casa massa Nossa, mano Acho que a casa da árvore mais bonita que eu já vi, mano É, mas olha aqui, olha o quarto, gente Olha lá dentro Olha o quartão Tem um banheiro lá É suíte o bagulho, mano? É suíte, mano E ó, e dá pra ver os meninos meio que brincando de jet, mano Ô, Marcelo Ah, ô Uhul Nós tá com o jet quebrado Casco curado Olha lá, olha os meninos andando jet-ski, mano Que louco, mano Vamos descer? Bora, mano Bora, bora, bora Eu queria poder entrar dentro dessa casa Nossa, que susto, viado Nossa, que viado Você tava Vamos, mano Vamos voltar Que agora eu vou ver se eu consigo andar No jet-ski mais rápido do mundo 300, mano Vou pedir emprestado E aqui é alto, mano Ó, quem tem medo de altura Olha lá, o chão Marcelino Aqui é alto Tem uma cabana lá em cima, mano Tem uma cabana, mano Descer a caixa d'água Mano, você é que a gente consegue ir lá na carga, mano? Ah, tô de boa Eu não quero não, mano Você já viu o porão da casa d'ávore? Não, cadê? Tem porão também, mano Mostra, 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 mostra Aqui embaixo Então bora Aqui, mano Tem um porão enorme Você viu os outros de balé? Ô, Miguel Tem um porãozinho aqui, mano Parece que vai lá pra baixo Tá ligado, ó Ó, mano Ó, mano Vamos descer Tá, porra Ô, Thiago Quero filmar vocês fazer uma manobra, mano Fala manobra aí Vamos ver Vai Vai, Demolou Ô, você viu Você viu os outros de balé que tem ali? Mano, aqui, ó 2011 foi achado Foi aqui embaixo aqui Entre o... Ah, foi Santa Catarina Para de mentir Eu vi lá Acharam o seu esqueleto? Acharam o seu pai Ó, olha lá Olha Você é louco, mano Vamo lá Vamo Acidente, acidente 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 Ah, lá, lá Oi Quase, mano Vai lá Vai cair, vai cair Oi, isso, mano É um show de pirota Que nem ia de jet ski Não, eu não vi Não vi, guardei Vai lá, mano Vai, filho Vamo Manobras Manobras Ô Que top, mano Vou te aproximar Acidente Ó a boquinha Ó a boquinha De 300, mano Olha lá, lá, lá Ah, caiu Nossa, caiu de 300 Caiu Caiu de jet ski, mano Uh Nossa Top, mano Ah, é acidente É acidente 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 Mas não quebrou o casco Já, tô triste Acidente 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 Isso é barbeiragem Não Na malha Pra se curto Tá todo mundo ruim de pilotagem aqui, hein, Marcelão Mas eu todo mundo vai ter que fazer um curso extensivo agora Vai lá, 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 lá Ó o grau, 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 grau Não, é pra dar acidente É fácil Olha, dois partes Ó, a correnteza aqui Olha aqui, olha isso aqui É muito forte a correnteza, mano Marcelinho, mostra pra ele como é que faz o grau Tô, Marcelinho Vai lá, Marcelinho Vai lá, Marcelinho Vai lá, vai lá, vai lá Vai, ó, ó, o grau, o grau, o grau Ó Olha lá, bateu um acidente Acidente Ó Ó Ó Tá, fica, mano Vai, gente Eu quero um acidente Ó Eu quero outro acidente Vamos Mano, agora Eu vou levantar o drone E vamos fazer um videoclip Dessa ilha sensacional Editor Faz, mano Pega as imagens de Jetsky que você achou mais bonita O Lucas é o editor É o cara mais foda que existe, mano Pega as imagens de Jetsky que você achou mais bonita De tudo que eu já andei Junto com o drone E, mano Esse é a ilha do pneu Esse é o vlog de uma hora Acidente Jetsky Então Tem que ter uma coisa bonita nesse vlog, né? Tem que ter uma coisa de Tipo, chamar texto Sim Então, mano Esse é o videoclip Tá, aqui, mano Baby, you let me in Rodeo Tá, aqui, mano Rodeo Muita O Léo, toma cuidado, viado. Nossa, olha como ele tá dentro da água, mano. Vai lá, o fragão. Vai. Tá maluco. Ô, Felipim. Faltou andar no jet ski mais rápido do mundo, irmão. Vai lá. Demorou. Tomara que eu não caia igual o Boquinha. Caiu. Boquinha gosta de cair na água. Vou estragar um bico agora do jet ski 300, bora. Mano, eu ia andar no 300 do Felipim, mas é o que aconteceu, ó. Não, eu vou lá buscar, eu busco. Aham. Pode deixar, a água levou ele lá, mano. Filma aí, mano. Vou tentar buscar ele. Mano, boa sorte pra mim. Felipim, vai voltar lá, que eu vou raptar ele, mano. Ele tá ali nos pau? Tá lá nos pau. Aí, mano, vamos lá buscar ele. Eu não sei se aqui tá fundo. Vamos ver. Tomar cuidado com a arraia também, que aqui tem bastante arraia. Tomara que a gente não pise em nenhuma. Nossa, mano. Tá começando a ficar fundo, mano. A água tá geladinha. Vamos com cuidado, mano. Nossa, o 300 foi parar longe, mano. Aí tá ali, olha. Tem uns bagulhinhos na água, mano. Ele nunca sabe se é arraia. Realmente, mano. Dá medo de arraia, mano. Você precisa depois aí. Picada de arraia, ferrão de arraia. É foda. Até mata, tá ligado? Então tem que tomar cuidado, mano. Acho que ele enroscou aqui, ó. Ele tá descendo aos poucos. Aqui tá bastante... Nossa, ele enroscou nas pedras, mano. Que dó, velho. Olha as pedras aqui, gente. Isso aí risca todo o casco do jet ski, mano. Mas relaxa que... Como tá de boa. Foi suave. Olha, olha aqui. Olha, enroscou no razão mesmo. Eu vou abrir aqui. Vou deixar as coisas dele aqui dentro. O que salvou esse jet ski no ir lá pro fundão, mano, foi justamente essas pedras, mano. Então vamos tentar agora puxar ele pra cá. Vem, jet ski. Venha. Isso. Esperar ele vir um pouco mais pro raso. Esperar ele vir um pouco mais pro fundo. Acho que dá pra ligar, mano. Olha isso. Aê, moleque. Vou botar o motosport agora. Pronto. E esse aqui é o jet ski mais rápido do mundo, mano. Olha esse aqui. Olha, mano. Cê é louco. Cê é louco, mano. Olha isso, mano. Tá maluco, mano. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu vou levantar o trim aqui dele. Cê é louco, mano. É muito forte, velho. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso. Uhul. 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 Cê é louco, agulha em pila, velho. Olha isso. Caralho. Uhul. 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 Galera, não dá, mano. Esse jet ski é muito forte, mano. É muito forte mesmo. É sério, velho. Tá pega, mano. Mas pra falar, mano, aqui é o paraíso, velho. Juro mesmo. Tipo assim, sofri um acidente com meu jet ski. Olha aí, ó. Acabei estragando meu jet ski. Não foi uma brincadeira barata, tá ligado? Eu não sei quanto custa um casco daquele. Se é 10 mil reais, se é 5 mil. Vai ser foda, mas, mano, chorar pra quê? Se hoje o mundo dá a volta, né, mano? Irmão. Top, mano. Vamos trocar o casco que tá tudo zero. Vai tá mais zero do que tava. Porque o casco, olha lá, o meu ali, ó. Ó, ó. E mesmo com o buraco, olha lá, ó. O Léo tá empinando ele, mano. Olha lá o buracão lá, ó. Aê sim, Léo. Já, mano, é muito forte esse 300 aqui, mano. Você não andou? Você vai se impressionar. Tiago, eu quero fazer a manobra nesse, hein? Depois. Então vamos dar mais um rolezinho, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Hehehe 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 Foi mal mano Não Puta que pariu Desculpa mano Pagou até a nossa fogueira do churrasco Hehehe Fio no chão Olha isso Olha o pinzinho de ferro Meu pai Quebrou 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 Nossa mano Iiii Vem 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 Olha que gelo Tá frio pra carai mano E te esporta Vai Toca sete Segura aí só Mano, eu coloquei tudo ai mano, olha ai Pilantra, olha isso, molhou o JDS Molhou, você apagou, apagou a churrasqueira Acabou, vem cá, vem cá ver, vem mais perto pra você ver Pera ai, pera ai, vem perto pra você ver aqui Aí ó Pois é O Felipício perdiou O Felipício pegou Aqueleice bucket challenge Tá ligado? É pra acabar Ele boiou tudo seca Pagou fogo Pagou tudo Você tá ferrado, mano Tá gelado, mano Claro que tá, tá com gelo Mano, eu molhei todo mundo Ali do churrasco, mano Esse jets aqui é muito forte, vocês não sabem O jato que ele faz, mano Vamos curtir então, mano Segundo, irmão Tá fazendo a água Uou Olha isso, mano Olha o jato que ele faz, mano Olha o jato que ele faz, mano Nossa, mano, a GoPro caiu dentro da aba, mano, é muito forte o jet ski Agora eu vou mostrar pra vocês a força do jato desse jet ski, mano Tomara que a GoPro não caia de novo, que eu tava tentando mostrar pra vocês e não consegui Ó, vou tentar mostrar o jato pra vocês, mano Olha aqui, ó, ó Olha isso, caralho Deixa eu botar o motosport Motosport, mano, olha isso Olha aí, gente, ó Olha isso, dá, pega Olha isso Olha isso, mano, nossa Olha isso, mano, nossa Olha isso, mano É muito forte Woo Chega Mano, eu tô abrindo, eu tô com o frio, velho Tá com o frio que eu te molhei? Tá, moleio, mano Vai, anda um pouco de jet, mano Tá, vou andar no Thiago agora Mano, vamos andar no esporte triste do Thiago pra ele fazer umas manobrinhas Tá aqui, ó Vamos ligar ele aqui Simbora, meu irmão Motosport Nossa, muito diferente, mano Caralho, mano Você pega o 300 Você vê que esse daqui é muito fraquinho, mano Wow Olha aí mano, esse aqui é bom porque ele dá grau, olha isso aqui mano Esse aqui também é um trix, ele empina também, é muito legal ficar empinando, mano Segura, irmão Olha, olha o rolê Olha o rolê Olha o rolê Olha o rolê Olha isso mano Esse jet ski aqui é muito pancada também mano, o trix mano, trix é meu jet ski favorito mano, que top mano Vou dar mais uma voltinha com ele galera, vamos, já já tá escurecendo, daqui a pouco a gente vai ter que voltar pra casa mano Galera, é o seguinte mano, a gente vai mergulhar agora, já pulando na água, a gente tá vendo nessa área aqui, tá ligado? Vamos ver como vai ser, chamei os moleques também e vamos ver se vai ser da hora mano Ó, se vai conseguir se atravessar, dá pra mergulhar aqui ó Ó galera, nós estamos nesse lugar aqui ó, que é um lugar mano, que dá pra mergulhar bastante, a ilha tá lá no caso E ó, olha que legal, olha se você, não sei se é abre ou coisa, ó Tá bom de tudo? Tá bom Nossa, foi muito massa, né? Olha Nossa, foi muito massa, né? E aí galera, ô Marcelão, encerrado hoje? Encerrado, não, é a volta ainda né, 45 minutos descendo agora De volta, aí você não bateu o jet no barco né Dá um náufrago no meio de caminho Ô Leo, guarda o jet escrito, tá furado, ô fi O jet, eu acho que o Leo ficou com o jet escrito, que errado Quer dizer que ele ia ter comprado um trix, é aliado, nossa ele não sai do meu trix mano Meu trix tá furado, olha lá, afundou Negão, vambora? Vambora, vambora, simbora mano Vambora, vambora Filha da mãe Nazareno, eu tava sequinho Tá abandando nada? Vai, tá abandando até agora pouco Mano, o jet ski do Leo e do Renan não tá pegando Parece que pode ter estragado alguma coisa também mano, entrou algo, não sei Mano, hoje o dia, a bruxa tá solta pro jet ski hein Meu irmão Oi Tá funcionando direito mano Marcelão, só não ficar parado aqui não, o jet ski afunda também né, que ideia mesmo mano Hoje é o dia do jet Mano, ele tá quase afundando mano Olha lá, como é que tá fazendo ele mano? Ô, louco viado, ô, vai embora Eu vou na minha alfraga ali nesse vídeo ainda mano Cê é louco viado, bom que eu vou afundar Ó, o jet ski do Renan Já era Ô, Marcelão, cuidado aí Vai ter que ser puxado por corda mano Deu ruim mano Olha aí ó, nossos dois jet ski aí mano Ai ai, minha mão tá puxando E a pipa do Gui também Ó, o Gui tá com a pipa no alto ainda É, Gui Caraca Gui É, rapaziada, hoje Rapaziada do céu A gente tá no dia da bruxa Do nada, do nada apareceu um mar de alga mano Olha isso mano Vira a chave Vira a chave aí Miguel Nossa senhora mano Que isso Marcelo Fudeu minha Elis Nossa senhora Rapaziada, o dia não tá bom não mano O Renato rebentou o jet Agora o motor da lancha também rebentou Jet ski do Renan Não, jet ski do Renan, deu pau Não Olha lá, o do Thiago também parou mano Ó, tá muito alto Olha onde o Marcelo tá Ele tá, não tá batendo nem um joelho Nossa E aí Marcelo, eu nem tempo de parar Foi na hora cara Agora que eu fui ligar ali pra saber o número de idade que tava Deu isso Nossa Essa coisa na frente já tá atrapalhando É tudo rapaziada, é daqui até lá na frente mano Nossa senhora, que cagada mano O senhor também travou, tio? Putz mano, todo mundo, todo mundo Quer que empurra ou Marcelo? Tem que descer e empurrar pra direita Então vamos Vamos lá rapaziada Descer e empurrar Galera, hoje O dia tá complicado mano Abriu um furo no meu jet ski Estragou o jet ski do Renan O jet ski do Thiago Olha o Thiago lá Vocês atolaram ali em outro Estragou a hélice também E o Thiago também O jet ski do Thiago Acabou de tirar a falar Estragou a hélice aqui do Estragou a hélice Estragou Estourou a hélice do barco O do Thiago também Do Thiago mano Ele tomou um monte de coisa Estravou também Os meus filhos da hélice Hoje tá foda mano Que vlog de uma hora mais foda hein Mas isso não vai abalar a gente não Foda Foda Hoje o trem tá feio Tá feio demais mano Porra Vou falar pra você velho 15 anos nesse rio aqui Nunca aconteceu A gente tá muito baixo né mano Nunca aconteceu o que deu hoje Muito, muito baixo As álbua tá aqui em cima velho E não teve nem como evitar Porque a gente tava vindo normal Do nada Quando foi ele já desligou tudo E ainda quebrou tudo Do nada a água ficou tipo assim Uns 50 centímetros de fundura Acho que foi até menos É mano Que tava batendo aqui É batendo aqui no pé Nossa mas agora tomara que a viagem O resto da viagem seja boa Vamos lá Olha lá Vai Marcelão Joga o sinalizador aí Vai O cara que tiver lá do outro lado vai ver Nem ele O Thiago ainda tá lá mano Tá lá ainda? Meu amigo Sabe qual é o problema? O Renato foi ajudar O jet dele pra afundar mano Será? A gente tem que morar logo Porque se começar a escurecer O céu já sumiu Se ficar escuro aí Complicou Acabou de jeito Olha como é que o rio tá baixo Dá pra ver lá Os troncos das árvores pra cima Mano do céu Nunca ficou tão baixo assim Nunca É Jacaré não né Jacaré não Só crocodilo É É verdade É verdade É verdade É verdade Vamos Chegamos De noite Na barranca De noite Que sufoco Que nós passamos na volta Olha aqui gente Tá normal? Oeto tá aqui em cima Não é que tá aqui em cima Olha lá Tá testando agora O jet ski do Renan Que tá quebrado Jet ski quebrado Duas baixas Sabe qual é o melhor de tudo? Deixa com a hélice Eu tô me assistindo bem agora Porque eu não fui o único cupim de ferro não Rapaz É porque a bruxa tava sorda mesmo 15 anos navegando aqui 15 anos Num carro dessa Sério? Só o Renato vim e desgrama Ô filho Eu e o Marcelo Quantas vezes já foi pra água Sem eles Eu acho que é um de vocês Que veio esse zicado Eu já vim Então não é eu Daí alguém que fez tudo Primeiro É o Léo e o Renan Mano Quebrou o jet ski do Léo e do Renan Ô Marcelo A probabilidade foi assim Alguém deve ter entrado na areia E acelerou Certeza A hora que estacionou A hora que saiu Puxou pedra ali Tipo assim acontece Quando a gente estacionar na areia Tem que desligar o motor Com certeza alguém ficou acelerando E aí acontece isso né Ela puxa pedra pra dentro Estragou toda a turbina Certeza Certeza Os oito centão Os oito centão Oito centão A mão de obra Não, não, não O casco O casco Rapaz Uns mil Uns cinco O casco tá baixo Os mil que você falou Multiplica pros dez Dez mil o casco Tá maluco? Dez mil Foi o que eu paguei no No que? Na nota promissória É Pagou no colete Só se for Um quarto do valor do jet ski Mano Mas aí, ó Pensando bem O casco ele é metade do jet ski Vinte mil Tem que custar metade do jet ski Tomara que não seja tudo isso Eu vou chegando em casa Não vai puxar Eu conserto comigo hoje pra você Eu faço Pode ser Foi mais barato E hoje super bond? E hoje super bond Vamos pra casa? Bora, mano Chega de zica Chega Nós tiramos o seu jet aqui Olha o tanto de água que saiu Deixa eu ver Pra até os caras te chamar Tá aqui Nossa, esse aqui é tudo ele Olha, escuta o barulho Olha lá, galera Nossa Olha isso aqui, mano Tanto que tinha de água lá dentro do casco Ô, você viu que ele veio pulando, mano? Eu vi, mano Ele veio pulando Olha isso Olha isso, mano Olha como tá Ó, a água tá fervendo, mano É, tava no motor, mano Sim, lógico Deixa eu ver Nossa, a água tá Nossa, tá quente pra caralho Quente pra caralho Nossa, virado Tá quente de água de banho, mano Vem ideia Pra esse chaleiro Dá pra fazer um carro Ô, tchau Pegava aqui pra fazer café Olha o tanto de água, mano Olha isso aqui, gente Ô, abre a tampinha lá no fundo lá, mano Galera, não tá parando de sair água, mano Ô, o furão que deu aqui, galera, mano Olha que feio, hein Ô, vai de água aqui atrás também Ó Deixa eu ver Não, aqui atrás não Ela tá Como tá de lado pra frente Aqui atrás não saiu água Mas, mano Vai demorar pra parar de sair água aqui Nossa, não parou até agora Mano, vamos deixar aí Vamos deixar aí um tempão e Depois levantar ele, né Aí, ó Tá parando já Galera, olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Caralho Só que eu no fúrico, né, viado? Fez o quê? É, no fúrico Eu quero quebrar o jet hoje, mano Renan quebrou também Renan quebrou o dele O Thiago atolou duas vezes Duas vezes Caralho Ai, linda, tio Ô, coloca a mão lá na água pra você ver Coloca e tira Tá pega Fica dentro do motor? Não, não Tem que ficar ali em contato com o motor direto Nossa, eu coloquei um casco de tartaruga no meu jet ski Mano Mano Esse aqui, não para de sair água, mano Já tá jorrando, ó Na câmera já faz dois minutos tá jorrando, mano É, galera, felizmente Caramba, gente Que merda, mano Tive que até amarrar aqui, ó Porque o lugar que prende foi justamente onde bateu, mano Rancou o gancho É Olha o tanto de água que saiu aqui, gente Ó, molhou o chão inteiro, mano Da câmera Olha aqui Ó, olha o barulho, galera Ó, tira o som aí, editor de tudo Deixa o som bem limpo Olha o barulho que faz, Thiago, vai Caramba Vamos deixar ele levantadão agora, mano Nossa, tem muita água aqui ainda Deixa eu ver se tá saindo aqui atrás Tá saindo aqui agora, nego Tá Vai, pega aquela madeira ali, ó Vai, pode pegar Eu tô segurando aqui Olha aqui, galera Tá vazando aqui atrás agora Ai, ai Deixou o jet levantado, galera Pelo menos há uns cinco dias Vai sair metade da rata Sim Deixou o jet ski levantado, gente Deixa eu coisar aqui atrás Filho, outro Agora o jet ski vai ficar levantadão Enquanto isso Vai sair no água aqui Vai dando uma esvaziada no casco dele Ah, mano Caralho Que engenharia, hein Caralho Olha aqui, galera, ó Olha o buraco Só foi isso, né, mano Puta que pariu Vamos ver se eu consigo ver dentro do buraco, mano Não dá pra ver, mano Por mais que aconteceu esse monte de coisa Valeu o rolê, né, mano Suça Tranquila Eu e você voltou na reserva Fiquei com medo de acabar Pim, pi, pi Pareceu uma sinfonia o bagulho, mano Negos Fala Quero que vocês vai Pim, nós sempre dei o rolê Só foi o seis Sem o Léo chegar O que aconteceu isso? Não sei Seis trouxe a zica, irmão Seis que trouxe Foi, não foi, Tiagão Foi Nós dá rolê sempre, mano Vou trazer os dois Não, foi da hora Mas foi da hora Essa coisinha acontece Mano, eu acho que estragou sua turbina, mano Uma pedrinha dentro, alguma coisa Uma pedrona, né Parece que entra a turbina Eles falaram que o pessoal que entende Entra a turbina Entra a pedra E escapa a correda E não roda direito Isso Diz eles, né Mano, mas foi legal, não foi? Foi da hora, louco, mano Mas não reclama não Porque eu tô sem casco Não, reclama não Deixa eu te dar tchau pro Marcelinho que eu não vou vir Tchau Marcelinho, depois cola aí, demorou? Demorou É nóis, mano O bom de ser um Jetsky em sociedade Que o custo Prejuízo é É dividido em nós É É É, não Agora o prejuízo é Mas é alguma Uma bilhão Fazer Leva lá na Rio Nástica Vou tomar o banho? Leva lá na Rio Nástica A gente vai rezar Eu vou tomar banho Vamos pegar as coisas da camonete Eu também tô indo tomar banho, galera Vamos Vamos nessa E daqui a pouco Vou mostrar pra vocês Os prejuízos desse rolê Os prejuízos Vamos ver quanto que ficou Irmão Din Din Cascaio Bom, gente Tomei um banhozinho gostosinho Desmudei, agordou o Jetsky Renan Nossa, Renan Não, eu vou jogar fora Sério? Não, eu como Eu como, eu como Não joga fora, não Tá estragado Não, não, eu vou comer Não joga fora, não Vamos esquentar Vamos esquentar pra nós Ah, demorou Vamos levar amanhã o Jetsky Ah, você vai trabalhar amanhã, né Eu vou embora hoje à noite Amanhã vai levar lá, então Ah, não Vou deixar isso aí pra vocês Levar lá Falar pra ele fazer uma revisão Por causa das algas Ver se não pegou pedra Fechou Piquidinho Puta que pau Não, pior que eu nem andei, mano Eu falei assim Vou deixar os meninos andar Aproveitar a noite de ir embora Eu vou pegar o Jetsky Da capim Foi você que estragou, nega Tira Que foi, viado? Tô chorando aí Por que? Ele não é tonto Mano Chegou a hora Tá pegando eu? Tá pegando eu? Do pescoço pra baixo Você já pegou não? Tá pegando não? Do pescoço pra baixo Vai, segura Você tá rindo, né? Tchau que tá vendendo Não, o seu e o 2017 50 pau 50 mil reais Você tá capoca Se você tá capoca Vocês dois Mano, se é Só se aquela tampinha Que o Thiago tem Pra tampar em cima Já é 800 Nossa, 800 Imagina o casco, viado Cadê o casco, irmão? Tem quase que perder Será que é só pedido É só pedindo, mano? Aham Galera, tô Aqui, o casco aqui Você pode só ir É isso aqui Não é casco, tá louco? Tá bagageiro Aham Opa, achei o casco Não É casco que é o nome? Eu acho É plataforma Inferior Sei lá Uhum Plataforma É verdade Inferior? Inferior Bobona vai pedir uma novinha Sparkleaks Sparkleaks Inferior, coloca Eu vou ligar pro Saúl agora Ao vivo, mano É casco Coitado, Saúl tá dormindo, ó Tá nada Ó, tô ligando pro Saúl da aeronáutica E... Olha ele que tá dormindo Tá dormindo, mano Fábio, você não tá pegando Nenhum Face ID, mano Né, mesmo É impedido? Ah, peraí Um pouquinho Parece que tá dormindo Aqui da cama É, atrás também aqui, ó Pra piorar o dia O papai fala Não, vamos fechar o dia com o Thiadouro Olha aqui, mano É... As minhas câmeras do meu iPhone Todos embaçaram, mano Isso aqui é... Humildade Não, não é humildade não Isso aqui é... Humildade Ele fala se vai chover ou não Ó, aqui é segunda, terça e quarta Segunda-feira Já choveu Tempestade Neblina Forte Neblina E neblina Sábado vai tá sol, ó Ferrei, mano Galera, vou tentar ligar Ó, não tá pegando nem Face ID, mano Deixa eu ligar pro Saúl Pra você vai atender, né, mano Já tá de noite A aeronáutica já fechou hoje Que meio de semana O Saúl, pra quem não conhece É o dono da aeronáutica, galera É ele que me vendeu esse jet-seed Ele que pode me falar Quanto que vai custar Um casco daquele, mano Que é só ele e Deus na causa Vou juntar 8 mil 8 mil? É, eu chuto 7,5 Acho que ele não vai atender, mano Vou mandar um vídeo pra ele Ah, não tá chegando nem internet, mano Pra ele, agora que eu vi Enfim, vou esperar um pouco Vou ver se consigo falar com ele Vou ver se eu falo com o Marcelão também Vamos ver como vai ser o final dessa noite Eu vou pesquisar mais Sobre o casco do jet-ski E vamos ver quanto que custou Porque, mano, vai ser caro Abriu um buraco, mano E tá vazando água até agora dele, mano Tinha muita água dentro, mano Então vamos ver o que a gente vai fazer Galera, ó, quem acabou de chegar aqui O Marcelão Viado, ó, eu vou falar, Marcelão Eu fico mais tranquilo É, não fui só eu Foi eu, Renan, Thiago E aí o Marcelão chega em casa, mano Não sei se vocês perceberam Mas ela tolou lá voltando Puxando o jet-ski do Renan Mostra aí Deixa eu enfocar aqui Deixa eu arrancar um pedaço De alumínio Agora aqui, ó Saiu um pedaço, tá vendo? Isso aqui E arruma essa bolsa Mano, arranca um pedaço da hélice Do seu... Do seu barco, nego Ainda bem que já tava vendido Ainda bem que o dono tá falando na câmera Eu tava quase comprando aquele barco Eu já não compro mais Tá estragado Uma única que chegou guichada Foi o jet-ski, né? Vem do Léo, né? O único que chegou ali guichada Ficou funcionando Meio que apengando Oi Tava Pô, como que eu tava voltando, Renan? Não, só deixa eu explicar Entrou tanta água dentro do casco Que o meu jet-ski fica pulando, mano Por que? Fica pulando É a mesma coisa se você pegar Uma bola de capotão Encher de água Ou um pneu Ele vai ficar fazendo assim Porque a água vai bater Vai voltar e vai Então, mano Eu tava pulando Não tinha com o trem embaixo Com tudo Meu jet-ski ficou pulando E eu voltando É como que eu tava, Renan? Você olha pro Renan Ele tava assim, ó E ainda acompanha o jet-ski Ó, o março tava assim Você olhar pra ele Tava assim, já Assim Tipo Deixou o jet-ski levar ele embora Mano, deve ter cansado, hein? Eu não aguentei, mano Tô cheio de dor Tô cheio de dor e fome Fumaças falaram por mim, Alec E eu, rapaz O quê? Passaram a mão na minha cara Por quê? Por quê? O boneco caiu na água Deixei em cima da pedra Pra secar Vortei Cadê o boneco? Verdade, mano Os visitantes da Naile Roubaram o boneco 1.0 do boquinha, mano Que é mais raro Tinha que cuidar com aquele boneco Eu vou ter que arrumar outro pra você Vai Vai mesmo Ô, Rê Sabe onde você pode arrumar? Na loja renato.orgia.com.br Mas é 1.0 1.0 Tem mais? Mas tem outro na loja Não tava dado Quando o relato de resumo É o que tinha um Rzinho? Não, o do Rzinho Você mandou também Todo mundo se ferrou hoje, mano Todo mundo Tá vendo como que mudou de assunto? Acho que tá lá no quarto deles Um R não é Um 2, né? É Tá vendo como ele está? Bom, então vamos ver o que vai dar agora, mano Cada hora chega alguém com alguma coisa estragada aqui Eita Só pra finalizar esse vlogzão aqui Chegou Aqui, amigo Coloque este pra cá Quanto queijo? Este é Quanto queijo, Zé Vamos comer Quanto queijo Eu que paguei, hein, galera Mentira 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 Bom, galera Já é outro dia Mano Esse dia já acordou tumultuado, né, Léo? Mano, o dia acordou meio corrido Já levei meu jet Lá pra arrumar Parece que é uma correia que estragou Mano, foi uma pedra Pô, que louco, mano É, tipo O Léo já ligou lá na Rio Náutica Já levou o jet ski dele pra Rio Náutica Pra arrumar Aparentemente O tombo do Léo O acidente do Léo ontem, galera Foi mais tranquilo que o meu Tá ligado? Tipo assim Entrou uma pedra na turbina E eles têm a turbina Já o casco, galera A gente não encontrou na internet Pra comprar Eu não sei quanto custa E daqui a pouco Eu vou ligar pro dono da Rio Náutica Que é o Saúl O dono, tá ligado? O manda-chuva da quebrada E eu vou mostrar pra vocês, galera Vou fazer um vídeo exclusivo Que eu creio que eu vou postar Hoje à noite Não sei ainda De como ficou meu jet ski Depois do acidente Mano, eu achei que era só o buraco Não é não, galera Aconteceu outras coisas Ficava um buraco É um negócio onde a barra Ali caiu lá pra dentro Aí nesse vídeo exclusivo Eu vou mostrar Quanto custa o casco Que eu vou perguntar lá pro Saúl Aparentemente Creio que tem já outro casco A pronta entrega Não sei se tem Mas eu acho que sim Nego, você já viu isso acontecer, mano? Não A hora que passou o dia Que nós tá mais calmo Mano, nunca viu acontecer? Não, eu já bati jet Mas só de ralar Você vai abrir um buraco No meio do casco Foi culpa do seu pai Você sabe, né? Foi culpa do seu pai É que você não viu o vídeo Bruno, não Pega o vídeo de novo Só a reação na hora da batida Não, não Mas olha aqui Eu quero mostrar pra vocês Eu quero que vocês vejam Olha aqui o momento da batida Vem aqui O Filipinho e todo mundo Beleza Vocês não vão perceber ainda Mas já já eu vou mostrar pra vocês Eu tava lá nadando Surfando De boa Isso Aí do nada Ó O barco parou Eu Tá Agora repara uma coisa Não foi no bici minha Agora reparem O motor da lancha Repara só o motor da lancha agora O motor da lancha Repara o motor da lancha agora Ó o motor da lancha Travando na pedra Olha lá O motor parou Hum, não é mesmo Subiu Vocês viram? Uma replay pra falar Que eu não fui noob Galera Olha como o motor da lancha Tipo assim Pera aí Ele trava Ele dá um tempo O motor da lancha Começou a pegar nas pedras Eu mostrei ontem pra vocês A Elis Quando você pegar na pedra Aí trava o barco Olha o motor como que pula Mano Ó Olha o motor Galera O motor Olha lá Pulou Parou Bateu Bateu Ai, morri Quem pode entrar Tá errado, né? É Quem perdeu é relaxado Mano Ou seja Léo Que desespero Eu tava vindo curtindo Mano O barco parou Mas deu sorte Mano Que eu jurava que eu ia entrar Dentro do barco Mano Mas tipo assim Quando entra dentro do barco Você fala de pular por cima Isso Isso Não, entra e para lá em cima Tipo o Velhos Furiosos Tipo Já aconteceu isso? Já Por que eu não consigo entrar em cima do barco? É Enfim Mas sorte, mano Que ontem também na volta Meu jesqui quase afundou Mano Quanto foi? O meu amigo é o torreste das águas É o cara Deixa eu terminar com o Marcelão Ó, galera Tá meio que chovendo aqui Daqui a pouco, mano Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo exclusivo De como ele ficou Depois do acidente Aguardem que vai ter esse vídeo ainda Ó, o Marcelo tá tentando Falar com o dono da Da Rio Náutica Então, Nego Nós estamos aí No telefone agora Tentando falar com o pessoal da Rio Náutica Vê se a gente consegue Providenciar um casco novo Vê se tem na loja Quanto que vai custar, Nego? Se não tiver na loja A gente tem que tentar Vê se consegue na fábrica Mas deve ficar aí Pra trocar um casco desse daí Em torno de uns 10 mil reais Será que é tudo isso, Nego? Ah, Nego Com certeza Por quê? Que material é aquele Pra ficar 10 mil reais, mano? É que aquilo ali é um material de polietileno Mas se você pegar Mão de obra A parte de baixo ali Que envolve É o casco inteiro ali, entendeu? Então Aquele acidente É, prejuízo Tomara que não seja tudo isso Vamos fazer o seguinte Ele tá ligando pro Saúl Ele já tá conversando com ele No vídeo do acidente Exclusivamente Vou mostrar pra vocês O preço do casco Ele já Você já conseguiu Contato com o Saúl? Ele tá vendo o preço? Passar o retorno pra nós Ele consegue lá na fábrica Pra poder trocar o casco E os valores E sua lancha Estragou muito? Sem ser a hélice Estragou o resto Onde bateu o jet ski? Ele tortou um pouco A lateralzinha ali Da onde bateu na quina E quebrou o puxador Ah, mas já tava quebrado Né, Marcelão? Não, né, velho? Não tava quebrado Fazer o quê, né? Ossos do ofício Foi da hora, né? Ninguém se machucou Agora ontem A bruxa tava solta Ó, o Marcelão mora Há 15 anos aqui na Ele tem casa aqui Aqui em Português 15 anos Faz 15 anos Que a gente frequenta Esse rio aí Foi a primeira vez Primeira vez Que a bruxa Teve solta Desse jeito Mas explica pro pessoal O rio tava a 6 metros É que tipo assim Já tinham me avisado Pra não subir muito pra cima O Saúl já tinha falado O Marcelo não sobe pra cima O rio pra cima Tá baixo Tal Que pode acontecer De encalhar O pessoal tem quebrado Muita hélice Aí A gente tentou Choveu a semana passada toda Aí imaginei Que o rio tinha subido De nível, né? Tinha nem se tocado A gente tem uma expertise Do que no rio? Por exemplo A água ficou mais cristalina Quando ela tá mais cristalina É sinal que o rio tá baixo E a gente vai pelo GPS Ali também Pegando o nível De profundidade do rio Só que ali Travou de uma vez Tinha uma quantidade de alga A alga não deixou Não deu claridade do rio Não deu tempo A hora que eu vi Que ia dar Eu desacelerei Que eu desacelerei E você tava surfando Atrás da onda Não deu tempo, irmão Fazer o quê? E tipo assim O rio é bem Aquele rio, galera O rio Paraná Ele tava assim Aqui era 5 metros de fundura Aqui dava pé Tipo, é uns bancos de areia mesmo, né? A gente tá vendo o vídeo ali O seu motor da ancha Tipo, fica subindo assim Que pegou embaixo mesmo Pegou o motor embaixo Mas foi do... Mano, imagina Que você tá aqui de boa Nadando Bum! Fica tudo raso Foi tipo ontem, mano E lá na frente Aconteceu de novo Que, mano Várias partes do rio Tá muito raso Mas quando essa draga Passa ali e depois puxa Como que é? Não puxa É a movimentação O rio, ele vai... Depende muito da... Da barragem de cima Se a barragem de cima Solta água E a barragem de fós segura O nível do rio sobe Entendeu? Então depende muito A barragem As barragens Trabalharem Pra qualificar O nível da água Cara, vai por causa disso? É, mas nossos ofícios Valeu, Marcelão Ele vai ligar ali pra rio Náutica A gente vai saber o que aconteceu Depois vem pra cá, nego Tô finalizando a vaga de mora Tá bom Tá jogando? Não, tô postando o vídeo Da minha filha, vai Mano Que, nego? Não, ele tá tentando fazer o arsabeta Acho que vai custar quanto? Pra arrumar? É Uns seis, sete mil Pô, Marcelo chuta uns dez Eu acho que não é dos... Também não É, mão de obra Deixa de ver mão de obra Esses negócios, talvez Cara, que acidente de carinho, hein, mano Carinho? Ah, mas foi massa, mano Foi legal Não adianta falar que não foi da hora que foi Ai, mano Se desse pra ter afundado o jet Seria mais legal ainda, mano Não Gente, não é por nada, mano O Renato é meio louco Ó, não é por nada não Mas me ofertaram um seguro Lá na Rio Náutica Me ofertaram um seguro jet ski E eu falei Não, que não existe Não tem como jet ski afundar Afundar, aí, ó Ontem eu vi que se eu tivesse seguro Eu tava de boa, hein, mano É que em 15 anos aqui, ô, Renato Dos caras que eles nunca viram Nunca reconheceram o cupido de ferro Você no segundo dia aqui Quebrou o jet ski Ah, mano Você tem que fazer just ao nome Mano E eu vou entrar enquanto Eu quero botar lá em casa O que é? Bota pra cá Voltei lá de trás, ô, mano Pra vir buscar o jet ski Porque parece que não vai dar pra arrumar aqui É É o do Léo que não dá pra arrumar aqui Ou o seu? O meu É, o seu que a gente vai pegar O meu, é Enfim, vai ter vídeo exclusivo ainda Ah, então tá bom Então, beleza, galera Mano É isso aí, galera Vou fazer agora um vídeo exclusivo de jet ski Mostrando o que aconteceu Aconteceu outras avarias nele Vou mostrar quanto custou Vamos ligar pro Saúl, dono da aeronáutica Vamos saber quanto custa o casco, tá ligado? Pra venda E aí vocês vão se espantar com o preço Então é isso, mano Vou finalizando esse vlog de uma hora Acidente de jet ski Mas eu já quero aqui, ó Ó, eu já quero aqui fazer um chamado Pro Léo Pro Léo e a gente vai passar Eu não consegui fazer meu vlog de uma hora Primeira viagem com meus amigos Eu vou refazer Esse quê? É, esse mesmo vídeo Eu vou te chamar que a gente vai fazer outra viagem Porque era pra ser uma hora de vlog Sim Viagem, jet ski com meus amigos Não deu certo Não Não foi uma viagem Foi legal, mas Deu tudo errado Na ida e na volta É, porque a gente ia na ilha do pneu Mas a gente ia mais pra frente ainda E seria mais viagem ainda Que a gente parou na ilha do pneu Que era o seguro Era o seguro Era tipo uma surpresa A gente ia pra ilha mais pra frente, né, ô Filipinho Na próxima Mas, mano, na próxima a gente vai fazer Então é isso, galera Vou encerrar esse vlog de uma hora por aqui Se você gostou, mano Deixa o like, tamo junto Olha a noite Uhul Tchau 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 Tchau